Salve galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui, pessoal, vai ser uma espécie de uma caçada gamer, mas na verdade é uma caçada de TV. Eu tô saindo da Zona Leste agora pra ir lá no Alto da Lapa, buscar uma televisão de 24 polegadas da Sony Bravia, tela de cristal líquido. Eu vou fazer uma espécie de um rolo, porque eu tenho um monitor de asas aqui que ele tá parado, não uso ele mais no meu computador, ele não tem nenhuma saída de áudio, então pra jogar videogame não dá. A única utilidade dele que ele tá tendo nos últimos dias, nas últimas semanas, é basicamente eu ligar ele pra ficar rolando alguma gameplay, enquanto eu tô fazendo uma live, tô gravando um vídeo, mas ele vale bem mais, né, do que o televisor que eu vou pegar agora. Então eu vou mandar esse monitor embora, eu vou vender ele e vou pegar essa TV aí no lugar, beleza? No caso eu já tô indo buscar esse televisor, mas o monitor ainda tá aqui. Que eu não queria deixar sem nada, eu queria deixar alguma coisa pra rolar gameplay e até ter alguma coisa, tipo uma TV aqui pra poder jogar, um videogame, um play 3, alguma coisa que tenha saída de som, de preferência, né, que no caso a televisão tem. Então eu vou abraçar essa TV aí, vamos lá, ver qual que vai ser, se tá funcionando, se não tá. Vou voltar com uma TV numa sacola, no horário de pico, aqui em São Paulo, não sei se vou voltar de metrô, de trem, de ônibus, eu não sei como que eu vou fazer isso, eu não sei o peso da TV. Então vocês vão me acompanhar nesse trajeto mirabolante, nesse sofrimento todo, já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Agora vamos lá que a pessoa já tá me esperando lá, senão vai acabar vendendo pra outra, eu vou dar viagem perdida, beleza? Então, simbora! Vamos lá, então. Espero que não esteja cheio. Opa, parece que tá suave, hein? Agora eu vou ter que ir até a barra funda, e da barra funda a gente vai pegar outro busão. Que rolê, velho, que rolê! Vou pegar esse primeiro aqui. E lá vamos nós. Chegamos aqui na barra funda já, agora eu vou pegar o ônibus, o ônibus tá falando aqui que é uns 25 minutos, por aí, então vamos ver aí quanto tempo que vai demorar pra chegar lá. E eu nem sei se o local lá, o edifício é próximo, o ponto de ônibus ou não. Mas vamos lá, tô aqui com a bolsa, aqui já tá a sacola, uma sacola preta e uma sacola do açaí pra poder carregar a TV, espero que não seja pesada. Já vi uma parada aqui que eu não gostei, que a TV é... ela é 1080i, ela não é 1080p, eu achei que era 1080p. Mas beleza, já tô aqui, agora vamos lá pegar e vamos ver qual vai ser. Melhor 1080i do que 720p, aí eu ia ficar puta, aí eu ia embora. Mas vamos lá ver qual que é dessa TV aí. Tá dizendo no site aqui que é 120 Hz, mano. Da onde que a TV 1080i é 120 Hz? Mas vamos ver qual que vai ser quando chegar em casa. Enfim, vamos lá. Por fim, chegamos aqui no local, tá o ponto de ônibus aqui atrás, então eu acho que essa deve ser a rua. Agora eu vou procurar o número aqui e vou fazer a retirada do televisor. E vamos ver, né mano, vamos ligar o Play 3 nela aí, porque 1080i e o PS5 não vai ter grandes resultados. Mas vamos ver como é que vai ficar o PlayStation 3, se a imagem vai ficar bonita ou não. Agora eu só preciso ver se essa é a rua e se... e achar o número, né. Já já eu volto. Tá na mão, já era. Tá aqui o peso pesado. TV é pesadinha, viu. Vou falar pra vocês. É pequena, é fina, mas é pesada. Na verdade o que tá pesando é que ele me deu um suporte. Eu vou mostrar pra vocês, um suporte de prender na parede. Devia ter trago minha mochila, tentar colocá-la dentro da bolsa, sei lá. Mas agora eu vou ter que carregar. Me deu essa sacola aqui. Já tá desse jeito, então é só carregar. Agora é procurar o ponto de ônibus, que a rua aqui é contra a mão. E é isso, só o lugar, mano. O lugar é bonito, hein, velho. Quando eu estiver voltando pra Zona Leste, aí começam os lugares trevosos. Aí tem que guardar o celular. TV Zona da Sony agora. Agora os caras vão falar que eu sou sonista, mano. Essa sonista, caramba. Saiu da Zona Leste pra ir pro Alto da Lapa buscar a TV da Sony. Beleza? É isso aí, valeu. Fui. Cheguei em casa, nós testa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente cheguei em casa. Pra variar, já é de noite, já está chovendo. Então eu vim sim debaixo de chuva. Minha sorte que eu trouxe uma sacola. Eu levei uma sacola preta, então uma sacola bem grande. Então eu consegui enrolar tudo ali pra proteger. Já pra não chegar quebrado, danificado, molhado, enfim. Agora vamos ver se não danificou durante o transporte. Testar pra ver se tá funcionando certinho. Se tá tudo conforme o anúncio. E colocar um videogame aqui pra gente testar como que vai ser o gráfico. Que aí, vamos ver. É o gráfico assim. Acho que é a mesma coisa. Não vai ter muita, não vai melhorar nada. Vamos ver as configurações dela, tudo mais, enfim. Agora eu vou inverter a câmera. E eu já vou ligar aqui. Inclusive eu vou até mostrar pra vocês o monitor aqui. Que eu já vou despachar ele. Que eu já vou vender ele, beleza? Pra quem me perguntar, essa TV aqui me custou 300 reais. Aí você deixa aqui no comentário. Se valeu a pena ou se não valeu a pena. Mas primeiro vamos testar aqui pra ver se de repente a senhora que me vendeu, não me deu o golpe também. Vamos lá. Deixa eu tirar o console Playstation 3 aqui de perto. Pra vocês verem, ó. Sacola toda molhada. Agora vocês vão se surpreender com a quantidade de sacola. Só tirei a primeira. Olha lá, mano. Veio até a aranha junto. Agora é sacanagem isso aqui, cara. Ela tá aqui, ó. Caraca, veio até a aranha junto. O que eu vou fazer com essa aranha? Calma aí que eu vou jogar a aranha pela janela. Joguei a aranha pela janela ali. Pelo menos ela vai ficar safe. Agora a segunda. E a terceira que só tava por cima. Mano, quanta sacola. Suporte. Parece um suporte bem parrudo. Pra colocar na parede. Caso queira. Mas eu nem tenho onde colocar isso aqui. Controle. Nem sei se isso daqui é original. Tá com cara de ser original, não. Depois a gente vê. E agora a TV. Tá aí, galera. A tela não é anti-reflexo, tá? Ela é espelhada. Eu achei muito bonito esse logo, tá ligado? Esse logo da Sony, ó. Achei lindo demais. Isso é louco. Parte de trás. Espera aí que eu tô enroscando os fios tudo aqui. Parte de trás. Certo. Vamos lá. Ligar pra ver se tá funcionando certo. Pezinho. Pezinho dela é da hora, hein? O monitor em questão que eu falei que eu vou desfazer é esse daqui da Asus, tá vendo? Esse monitor ele não tem auxiliar, então eu vou desfazer dele. Eu já tenho dois da Samsung aqui, então eu não tenho necessidade de eu ficar com esse monitor aqui. E outra que ele não tem som, né? Isso dificulta um pouco. Nossa, a TV é muito mais leve até que o monitor, parece. Mas na sacola parece que ela tava muito pesada. Eu acho que era o ferro ali de prender na parede. Tava pesando demais. Por fim, então, chegou a hora da verdade. Ela já tá ligada aqui, tá vendo? Que já tá com o LED de standby. Eu não sei se é touch. Provavelmente não é. A dona falou que tá com o botão power do controle tá quebrado. Então eu acho que pra ligar ela aqui do lado. Aparentemente apagou o LED aqui, né? Então eu acho que é pra acender. Tá de sacanagem. Aí, agora ligou. Eu acho, né? Não ligou. Mano, não entendi o que eu fiz ali. Tava no standby, pressionei ele e apagou de uma vez. Agora ela ligou. Pensei, pronto, tomei o golpe. Não é possível. Dei uma focada aí pra vocês verem melhor. Então, mano, vamos ver se o HDMI tá funcionando, né? Que é a pergunta que não quer calar. Engraçado, HDMI 2. Ué, mas cadê o 1? Porque eu só vi 1 HDMI nela. Eu não vi 2. Se tá HDMI 2, então tem mais 1 HDMI. Tem, ó, aqui do lado. Eu vou deixar no de trás mesmo e depois a gente testa melhor. Ó lá. Já ligou. Certo. Mano, não sei se vocês conseguem ver, mas a imagem dela é muito diferente. Gente, eu achei particularmente, eu achei da hora. Deixa eu ver agora as configurações que tem no menu dela aqui no controle. Se é que funciona. Ah, vai dizer que não me deram pilha. Ah, pô, que é isso? Que relaxa, mano. Pelo amor de Deus. E aí, mano? Regular a pilha é a mais. Regular a pilha aí não dá, né? Agora eu quero ver as configurações dessa TV doida aqui, mano. Primeira TV que eu tenho da Sony. Ó o padrão, a imagem. Eu particularmente gostei da imagem. Modo de imagem. Redução de ruído. Ela tem uma função aqui que reduz o ruído, mas ó, dá uma desfocada legal nas imagens. Tipo, deixa meio embaçado. Enfim, galera, é isso. Tá funcionando, certo? Ela tem um MHL, certo? Ela tem HDMI MHL. É uma tecnologia que eu acho que ninguém praticamente usa mais hoje em dia. Pra você ligar o smartphone nela e exibir a imagem. É isso, ela tem bastante configuração de redução de ruído, essas coisas que com o tempo tem que ser bem explorada. Por momento aí eu não vou saber mexer com isso. Vou simplesmente entrar no jogo aqui pra gente ver como que ele tá funcionando. Já coloquei o jogo aqui pra rodar. Red Dead Redemption. Olha, a imagem da TV particularmente eu gostei, tá? Eu gostei bastante da imagem da TV. Pô, mano, gostei mesmo da imagem da TV, mano. Imagem boa. O da hora é que ela tem redução de ruído, então eu posso mexer nessa questão. E testando, ó. Aqui você vê que já fica bem embaçada a imagem. Mas dependendo de como eu mexer, ela mexe também na nitidez e tal. Ela vai tentando ajustar. Eu particularmente gostei da imagem, ainda mais pela questão que agora tem som. E o meu monitor não tem som. Eu acho que o alto-falante dela não é tão lá essas coisas assim. É um alto-falante baixo, eu achei. Agora eu tô aqui com o PlayStation 5 ligado, como vocês estão vendo. Primeiramente, eu adorei, eu amei a coloração, as imagens aqui. Realmente é bem nítido, sem níveis de ruído. E também em questão do equilíbrio das cores. Eu gostei bastante do equilíbrio das cores. Não é uma cor muito escura. Não é uma cor muito clara. E a tela, o televisor, não precisa dar aquela iluminação extremamente forte pra compensar as cores. O equilíbrio. Eu gostei da forma como que ela equilibra as cores. Lembrando que é um televisor com tela de cristal líquido, né? Um modelo já mais antigo da Sony. É bem raro encontrar esse tipo de televisor aí nem o funcionamento. Porque realmente, praticamente todos já deram defeito. Ao menos, pesquisando no mercado livre, eu não consegui encontrar nenhuma. Exatamente desse modelo em funcionamento. Somente controle, algumas peças. Então, já é um televisor que é muito difícil de se encontrar em funcionamento hoje em dia. Em relação à resolução dela, por incrível que pareça, aqui funcionou a 1080p. Como vocês estão vendo, ó. A 1080p, tá? Então, não é 1080i, e sim 1080p. Se fosse somente 1080i, quando eu colocasse aqui 1080p, ela iria ficar com uma tela toda preta, dizendo que resolução não suportada, ou função não disponível, HDMI não disponível, enfim. Que eu tenho um televisor aqui que é somente 1080i, e ele fica escrito função não disponível quando eu coloco a 1080p. Em relação aos 120Hz, não sei do que se trata. 120fps aqui, nem aqui nem na China. Então, isso realmente não existe aqui. Em relação às cores, talvez o celular não consiga captar muito bem aí a câmera, mas eu gostei. As cores são muito nítidas, muito bem equilibradas. E uma coisa aqui, que agora eu vou ter que voltar pro Playstation 3, pra poder testar junto com vocês. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu tô controlando o videogame. Pelo controle. Tipo, eu não preciso mais ficar com o controle na mão quando eu for assistir. Simplesmente, eu venho aqui em mídia, seleciono o que eu vou fazer, e olha lá. Mano, que loucura. YouTube, enfim. Eu coloco aqui o que eu vou assistir, e eu só controlo aqui pelo controle da própria TV. Não preciso mais ficar com o controle na mão do videogame. Agora eu quero saber se isso daqui funciona no Playstation 3, né? Vamos lá. Eu vou desligar o Playstation 5, vou colocar o Playstation 3 de novo, e a gente vai testar isso aqui lá. Pois é, pessoal. Aqui no Playstation 3, infelizmente, sem chance. Já tá rolando um filme ali de fundo, mas nada, nada, esquece. Aqui não vai funcionar nem a pau. Bem, se serve de consolo, também funcionou a 1080p, mas infelizmente o controle multimídia aqui vai ter que ser o do próprio Playstation 3. Muito provavelmente essa função deve funcionar também no Playstation 4, mas no Playstation 3, infelizmente, vocês veem que não vai. Então, aqui na configuração de resolução, de exibição, já coloquei 1080p. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Será que eu conseguiria algo melhor pelo preço ou não? E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Se você quiser mais vídeos dessas coisas loucas que eu saio longe pra caramba pra buscar alguma coisa usada nos Cafundó do Juda, volto pra casa e mostro pra vocês o resultado final. Deixa aqui nos comentários também. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, forte abraço, valeu. E bom jogo pra mim. Valeu, falou, fui! E bom jogo pra mim.